São 11 horas e 48 minutos 11 horas e 48 minutos Vai! Tá bom, tá ótimo Enquanto muitos pulam o carnaval, não Você que tá aí do outro lado, participa com a gente pelo nosso WhatsApp Também fica ligado E você que tá aí e quer mandar pergunta pra doutora Johanna Monteiro Nutricionista, aproveita que daqui a pouco ela vai estar aqui no nosso estúdio E a gente vai falar sobre alimentação e bebida nesse período do carnaval Mas agora quem vem é o Emerson Santos No Minuto Oferta É isso mesmo, eu tô conversando aqui com a minha amiga Claudete, não é isso? Ela tá me passando umas dicas aqui Hoje é quarta-feira e você tá em casa, né? Tá em casa, aí assistindo o programa da comunidade Tá deitadão, não vai trabalhar hoje não? Então corre pra cá meu amigo e minha amiga Aqui pro Baratão da Carne Barato mesmo pra você Você já imaginou você comendo uma picanha importada Uma picanha argentina Aí hoje à noite, hoje à tarde Já pensou? Então corre pra cá E só na super oferta em promoção É a picanha argentina black Que você vai encontrar aqui de R$ 49,99 É isso mesmo, tá barato demais Pra você ter qualidade na sua mesa Pra você fazer aquela picanha assada De forno a bafo aí na sua casa Você corre aqui pro Baratão da Carne E compra Que tá barato, viu? Corre pra cá Agora tá barato mesmo, senhoras e senhores Essa papinha aí pro seu filho Nestlé, sabe quanto? Vários sabores De R$ 2,49 Isso mesmo R$ 2,49 Tá barato pra você comprar em bastante quantidade Pra você, é claro, aproveitar O Mingau Nutrilom Você vai encontrar aqui vários sabores De R$ 2,99 Esse tá barato, viu? R$ 2,99 Tem outros sabores também Pra você, é claro Aproveitar e economizar E o Musilom Gente, o Musilom é bom demais Sabe quanto, senhoras e senhores? R$ 8,99 O pacotão com 600 gramas R$ 8,99 Você quer? Aqui no Baratão da Carne Tem, então corre pra cá Vem aproveitar todas as nossas ofertas E promoções E olha o leite R$ 10,49 A lata, senhoras e senhores R$ 10,49 Pra você, é claro Aproveitar no Baratão da Carne Barato mesmo pra você Lembrando que você pode passar Suas compras em 3x Sem juros Ou tirar o seu cartão Baratão da Carne É muito fácil, viu? E é claro, meu amigo Você pode aproveitar Todas as nossas ofertas E promoções Em todas as lojas Baratão da Carne Barato mesmo Pra você Tudo que você precisa Pra sua casa Pra sua empresa Também aí Em bastante quantidade De comida, alimentos Você encontra aqui No Baratão da Carne Eu vou Eu vou Com muitas ofertas E promoções E novidade Mas amanhã Eu tô de volta Obrigada, Emerson São 11 horas e 50 minutos Você que tá aí do outro lado Que curtiu a banda do Galo Ontem Foi assim, ó Lotou Tava todo mundo lá se divertindo Vamos ver como é que foi Roda pra mim SBT Amazonas Foria TV em tempo Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa Compra Nissan Prefeitura de Manaus E governo do estado Do Amazonas Quem tem consciência Tira 10 Nesse carnaval O norte e o nordeste Em um só lugar Curtir a banda do Galo de Manaus Já é tradição Na família Lima Todos os anos Nós estamos aqui Participando Muita alegria Muita fé Traz um pouquinho Do nordeste também Isso, também A família toda Do nordeste Esse costume Já alcançou A nova geração Vem todos os filhos Vem a netinha A netinha também Para curtir A 17ª edição Da banda do Galo Vera caprichou Na fantasia E mostrou Que tem samba no pé É tudo Carnaval vale tudo Futebol E outra coisa Praia, futebol E carnaval Por isso que eu vim Com o futebol Representando O nosso Brasil Samba no pé Um pouquinho Mostra pra gente um pouquinho Não sei muito Mas eu vou mostrar A festa também recebeu turistas Da região centro-oeste do país São de Brasília Brasília escolheram Passar o carnaval aqui? Sim, isso mesmo É Ah, pra conhecer o carnaval aqui De Manaus Tá gostando do carnaval daqui? Com certeza Muito bom Vale a pena Tem que ver Indica Com certeza Galo de Manaus Inspirada no galo da madrugada Tradicional bloco de Recife A folia da banda Homenageou a cantora nordestina Elba Ramalho A gente cumpre a nossa missão De fazer um evento multicultural Um evento com solidariedade Um evento com cidadania Um evento democrático Aberto a todos De graça E a gente tá muito feliz De realizar isso O frevo começou às 16 horas E varou a madrugada E governo do estado do Amazonas Quem tem consciência Tira 10 nesse carnaval Vamos lá São 11 horas e 53 minutos Você que tá ligado com a gente Chegou a hora do nosso quadro Saúde Nota 10 Olha só Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Fica ligado Que a gente vai falar Sobre alimentação Vai falar sobre alimentação E bebida Alimentação e bebida É tudo a mesma coisa? Não, comida e bebida, né? E vamos ver como é que você tem que A pessoa tá rindo de nervosa Vamos lá ver como é que vai funcionar isso aí, gente Você come, você bebe O que você tem que comer O que você tem que beber Roda pra mim Na hora de curtir a folia Muita gente esquece de se alimentar corretamente Muitos pulam as refeições E isso não pode acontecer Outro cuidado nesse período É com o consumo de bebidas alcoólicas Quando o folião passa do limite O corpo pede água E nem sempre é atendido Esse descuidado com a saúde Causa inúmeros riscos Tem doenças que são até silenciosas Então assim, às vezes a pessoa tem uma pressão arterial já alta E aí toma um energético desse Que é rico em cafeína Aumenta a sua pressão mais ainda E é Normalmente é assintomático Não tem sintoma nenhum E aí aumenta o seu risco de ter um infarto Um problema cardíaco mais grave E para quem ainda vai cair na folia Vale algumas dicas Antes do bloquinho É indicado fazer uma refeição simples e completa Salada, legumes e frutas São importantes pelo alto valor nutricional Durante o bloquinho Não deixe de beber água E é importante comer barrinha de cereal Ou frutas secas Depois do bloquinho É hora de fazer aquele lanche leve Sem muito exagero Se puder, escolha um lanche integral Para manter a energia E nada de abrir mão da garrafa de água A hidratação é muito importante A principal rotina é se hidratar bastante Tomando bastante água Água de coco Se alimentar na hora certa Para não passar mal Com alimentos bem leves Outro detalhe importante Que o folião deve prestar atenção Seria se Nessas comidas que comem Nos bloquinhos Se prestar atenção Ver se a pessoa que está Manuseando o dinheiro É a mesma que está Manuseando o alimento Para evitar essas contaminações Aumentar o seu risco De uma infecção intestinal Ou alguma coisa mais grave Está vendo? Dá para cair na folia Com energia E sem deixar a saúde de lado É isso aí E a gente está hoje Recebendo aqui nos nossos estúdios A nutricionista Yohana Monteiro Que vai conversar com a gente Sobre quais são Essas comidas leves O que beber O que tomar O que fazer Depois de um dia inteiro De muita cachaça E muita bebedeira Bom dia Doutora Yohana Tudo bem? Bom dia Márcia É um prazer estar aqui Muito obrigada pela oportunidade Imagina Um prazer é todo meu O que seriam Esses alimentos Alimentos ditos como Leves Eles precisam ser consumidos Antes de se ir Para a brincadeira Ou depois Quando volta Como é que tem que ser Essa alimentação? Então Márcia Se o folião Vai passar o dia inteiro Na rua Brincando Se divertindo O ideal é que antes Ele faça um leve lanche E se tiver a oportunidade De levar algo Para comer Durante a folia Se não Verificar Onde está As barraquinhas As banquinhas Quem está manuseando Se estão com adereços Certos Estouca Se a vental está limpinha Para a gente ter Um pouquinho de qualidade No que a gente está ingerindo O ideal é que leve Porque na hora da confusão Lá A gente não vai Parar para pensar nisso A primeira pessoa vai beber Ela não vai se tocar Se a pessoa que pegou o dinheiro É mesmo que meter a mão Lá no pastel E normalmente as comidas Que são servidas São gordurosas São muito gordurosas O ideal é sempre levar Fruta Grãos Amendoim Castanha Umas fritinhas cortadas O ideal é levar mesmo Você sabe o que você está fazendo Olha Deixa eu dizer Antes de continuar Aqui a entrevista A conversa Aqui com a doutora Johanna Quero pedir que você faça A sua pergunta também Manda a pergunta Para o nosso whatsapp 993 276649 Pergunte aí Como tem que ser a alimentação Se você ainda vai brincar Se você não brincou Como é que vai ser aí Essa dieta Depois da folia toda Depois dessa brincadeira toda Você trouxe A senhora trouxe Um exemplo De como tem que ser Esse suco Como é que tem que ser Por exemplo Um suco nutritivo Desintoxicante Dá uma olhadinha Nesse suco Para que as pessoas Que estejam em casa Também fiquem ligadas Nessa alimentação Que pode ser líquida E é mais fácil De ser digerida E tudo Pode dizer Aí a melancia Isso A gente trouxe o exemplo De uma melancia A melancia Ela é um alimento Diurético Que vai ajudar Deliciosa Na reidratação Do folião Linhaça Que é uma fibra Gengibre Que vai ajudar Na desintoxicação Do fígado Mistura tudo No liquidificador Com um pouquinho De água Fica a critério Da pessoa Água de coco Pode ser água normal Também Água de coco Água normal Ah, prefiro água de coco Bateu Não precisa coar Esse braço é do Ricardinho Nosso rapaz Me botou seu microfone Não precisa coar Colocou no copo E tomou O ideal é que nunca se coe Porque todos os nutrientes Estão naquelas fibras Que ficam ali No liquidificador O ideal é Bateu e tomou E olha O ideal A gente está vendo Que é um copo de vidro O liquidificador E aí É um copo de vidro O liquidificador E a gente está vendo Ok E aí a gente está vendo Que é muito mais higiênico E toma na hora Na hora Na hora Não precisa coar E o ideal é que bata E toma Porque depois que você guarda Ele oxida Alguns alimentos oxidam E perdem todo o seu nutritivo O ideal é tomar na hora mesmo Tem o suco verde O suco verde Ele pode ser hortelã Couve Abacaxi Laranja A gente usa A gente usa como suco desintoxicante Legumes Verduras Frutas Tudo batido Eu adoro suco de laranja Com mamão E beterraba Uma delícia Coloca um pouquinho de gengibre Que caótica Quais são os alimentos Que fazem bem para o fígado Que são alimentos Que alimentam Que são nutritivos para o fígado Então Abacaxi Maçã No caso aqui no vídeo A gente usou a maçã verde Mas a maçã normal A rosinha Também pode ser utilizada Abacaxi Maçã Canela Tudo isso faz bem para o fígado Sim Porque assim O suco desintoxicante Ele não é para emagrecimento Ele é Ele possui enzimas Que desintoxicam o fígado E isso faz com que A gente libera aquelas toxinas Que ficaram Das comidas gordurosas E das bebidas alfólicas Para isso que o suco desintoxicante É excelente E essas enzimas São encontradas na couve Na maçã Abacaxi Abacaxi Melancia Melão Hortelã Todas as frutas e verduras Tem gente que coloca cenoura Beterraba Nos sucos E é delicioso Precisa adoçar Pode adicionar açúcar Não Fala aqui Fala aqui para essa canela Não Não adoça Não precisa adoçar Nem adoçante Nem açúcar Nem nada A fruta por si só Ela já possui Seu doce Olha eu quero agradecer A dona Maria de Lourdes Lá do Zumbi Que está fazendo essa pergunta Aqui para a doutora Johanna Para justamente dizer Que o não dela Foi um não muito forte Porque açúcar Não tem nada de bom E a fruta E a fruta Ela já é doce Ela tem a frutose Que já é um doce Da própria fruta Natural Um doce natural Se eu quiser colocar um pouquinho de xilitol Eu posso? Essa é a pergunta da Marcia Lasmar Que morava lá no Japinho E hoje mora lá no Santo Agostinho Meio ali na Ponta Negra Não Continua com não Bem grandão Assim Não precisa Não precisa Para não modificar muito o paladar Qualquer coisa Acrescenta as frutas mais doces Que você tenha o paladar mais doce Que você ache que é mais doce Acrescenta Uma fruta seca pode? Pode Uma tâmara Não sempre né Mas uma vez ou outra pode O Silas lá do Alvorada Obrigada Silas Obrigada a todo mundo Que está ligado com a gente no Alvorada Está perguntando E para antes Para poder prevenir Aqui a gente está remediando Para antes Para poder prevenir a cachaçada E a comida Um monte de comida e tudo Existe algum suco apropriado para isso? Apropriado não diria Diria Recomendaria a água Bastante água Beber e água Antes Água Porque o suco ele é mais refrescante Mais para reidratação Hidratação Durante Depois Após Não seria mais água mesmo Olha tem mais uma pergunta aqui A Débora Lá do Lírio do Vale Está perguntando agora Quais são as comidas Que nós podemos comer Antes de ir para o bloquinho Antes de ir para a banda Antes de ir para a balada do carnaval Para a folia Quais são os alimentos? A senhora falou sanduíche O que pode ser nesse sanduíche? Um pão de forma Ou pode ser o branco De preferência o integral Se a pessoa já tiver o hábito Pode fazer um patêzinho leve De cenoura De frango desfiado Pode ser queijo branco Alface, tomate O ideal é que sejam coisas que no seu dia a dia Já não te faça mal Sejam comidas mais leves Que não te façam mal Então por que a nossa telespectadora Está questionando isso? Porque na rua sempre tem muito pastel Muita fritura Churrasquinho Muita coxinha Desde que seja em pouca quantidade Leve para você não ficar muito empaixado Durante a festa O ideal seria um lanchinho Melhor E se a pessoa esquecer o lanche em casa O que a pessoa Lá na bandinha No bloquinho Pode olhar assim Isso aqui eu posso comer Isso aqui eu não vou comer Quais são as preferências? Fecha os olhos Vai com o divino Seja o que Deus quiser Deus Protegei Reza o Pai Nosso antes E seja o que Deus quiser E abençoa O ideal seria verificar o que você está comendo Onde está comendo Onde que a barraquinha está Se não está próximo assim Da rua Do esgoto Se é uma comida muito gordurosa Evitar Porque você vai ficar se sentindo mal Durante a festa E vai voltar para casa Vai perder o carnaval Vai cair a glicose O David O David lá do Lírio do Vale Diz o seguinte Eu sinto muita dor de cabeça Depois Eu vou supor David Que você ingeriu Algum tipo de bebida alcoólica Eu sinto muita dor de cabeça Depois O que eu faço? O que o David pode fazer Para não ter que tomar remédio Para melhorar a dor de cabeça Proveniente do consumo Da bebida alcoólica Uma leve ressaca Muita água Muita água E voltar à rotina normal A alimentação normal Se ele já pratica atividade física Voltar à atividade física E ele pode estar optando Pelos nossos sucos hidratantes Que dá uma refrescância a mais Tem algum suco Tem algum suco Que pode melhorar A dor de cabeça Algum nutriente Ou esses aí já resolvem isso O nosso famoso Abacaxi com hortelã É divino Divino E tem muita gente São 12 horas e 4 minutos Que adora uma sopinha Nas manhãs de carnaval Virou a noite Vou para a carnaval Tomar uma sopa Para cair na fraqueza Dar aquela suada Vamos para ver a reportagem Da Débora Martins SBT Amazonas SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa Compra Nissan Prefeitura de Manaus E Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência Tira 10 nesse carnaval Junto com a quarta-feira de cinzas Vem a temida ressaca Para amenizar o mal-estar Muitos foliões preferem Uma comida mais leve E mais nutritiva Caldos ou sopas São ótimas opções Com certeza sempre É bem nutritiva As pessoas Depois de vindo da balada Tomam uma Que é um negócio mais leve Para se sentir saciado A pedida é a sopa Aqui no seu local Aqui nesse estabelecimento Por exemplo São mais de quantos tipos De sopa que você oferece? Todos os dias No cardápio São 12 sopas variadas A gente vai mostrar aqui Tem a canja Que é bem tradicional Com certeza Canja Carne com legumes Que é Sai bastante É a que mais sai E caldo verde Dentre outras aí Beleza Mas tem aquela sopa Ou aquele caldo Que é aquela Chamada Levanta defunto Qual é? Fala pra gente Com certeza A sopa de mocotó Acredito que é a mais pedida É um caldo bem consistente E toda a diferença Da nossa casa É um caldo bem Grosso Como vocês podem ver E com certeza É a mais pedida Para depois da balada O pessoal procura bastante Caldo verde Canja a sopa de legumes A maratona de carnaval Exige alguns cuidados E a alimentação É um deles Opte sempre Por comidas mais leves Invista em uma boa refeição Antes e depois da folia E se beber Já sabe Não dirija SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você Brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa Compra Nissan Prefeitura de Manaus E governo do estado Do Amazonas Quem tem consciência Tira 10 Nesse carnaval Olha Já tem telespectador Mandando foto Da sopa Que ele tem em casa Para poder curar Esse aqui foi o Márcio Já fez um vídeo Da sopa Inclusive Não, não Esse aí não é a sopa Não Esse aí é a sopa Do Márcio Gente Tem macarrãozinho Tem couve Tem abóbora Gerimu Abóbora Gerimu E estou vendo a carne Ali na coxa Está boa Está aprovada essa sopa? Está aprovada Por que a gente toma A sopa Por que os foliões Que bebem Eu não bebo Mas por que os foliões Que bebem Tomam sopa depois Quando amanhece Assim o dia Estão tão virados Acredito pelo calorzinho Da sopa E o caldo Ele fica Depois que a gente cozinha Ele absorve Todos os nutrientes Então aquele caldinho Quentinho Ele parece que revitaliza tudo Dá aquela chamada Comfort food Que é a comida confortável Aquela comida assim Que tem o mesmo Efeito de chocolate Cafézinho com leite No fim do dia E tudo Que eu adoro E tomo sempre Quais são as melhores sopas Para esse momento? Caldo verde Canja O caldinho de feijão Também Bem temperadinho O caldo de feijão Você faz o feijão E bate no liquidificador Está pronto o caldo de feijão Pode acrescentar macarrão Aí coloca os legumes Bateu já Está ótimo E o caldo da caridade Gente eu não tenho o coragem De tomar caldo da caridade Caldo da caridade Vem Como é que é Ivan? Vem o Cabeça É alho Ah tá Mas vem o que? Vem o alho É alho Farinha Ovo Ovo Não tem frango Não tem frango no caldo de caridade Não É farinha Alho Pimenta do reino E água Por que dá tanto efeito? Sabe que tem gente que adapta né? Coloca o frango Tem gente que coloca outras coisas Não Mas esse caldo da caridade Ele tem realmente o efeito de Melhorar uma gripe Melhorar Porque normalmente Ele é tomado nesses momentos de Fraqueza mesmo Para uma gripe Às vezes não para a mãe Para a mulher Para poder aumentar o leite Eu acredito que é mais Pelo fato do líquido Pela sopa Ser a sopa né? Apesar dele ser um pouquinho mais grosso Mas faz o mesmo efeito da sopa É a Bacurau que está dando a dica aí né Ivan? É a Bacurau que está ali relatando A Bacurau ali ó Aquela ali ó Vive dando sopa de caridade Para o Dino Para todo mundo Para todo mundo Obrigada doutora Eu que agradeço Muito obrigada pelas dicas Muito obrigada Muita água sempre A água sempre cura tudo né? Hidratar sempre Muito obrigada Obrigada Esse foi o nosso quadro Saúde Nota 10 São 12 horas e 10 minutos A gente vai acompanhar agora imagens ao vivo Ao vivo do trânsito ali na bola do coroado Você está vendo ali inclusive na saída que vai ali do coroado No sentido ali do Fazer o retorno ali da bola do coroado Indo ali para André Araújo Essas imagens são do Larry Do Larry Nosso repórter cinematográfico Larry Souza Que está com o Emerson Santos Você está vendo que está fechando o tempo O tempo está ficando mais escuro Trânsito tranquilo para esse horário Mesmo ali com 12 horas A iniciativa privada já está abrindo as portas O funcionalismo público ainda está de folga E só volta a trabalhar amanhã Mas a gente vê o trânsito bem tranquilo Na bola do coroado Obrigada Larry Souza Que está trazendo as informações para a gente E olha Lá na barreira Tem gente que está voltando já Desde a sexta-feira Já foi para lá Para curtir o feriado no interior do estado Região metropolitana Já está voltando E a Polícia Rodoviária Federal Está intensificando a fiscalização Nesse retorno à cidade Samara Maciel está lá E traz as informações Oi Samara, boa tarde Oi Márcia, boa tarde Muito boa tarde para você Que está acompanhando o programa agora Exatamente Nós estamos aqui na barreira Acompanhando essa fiscalização Que é uma intensificação Da operação lei seca Que acontece todos os anos Em vários períodos do ano E essa do Carnaval Uma operação fixa Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal E a Rodoviária Federal Eles são responsáveis Por fiscalizar Quem vem do município de Presidente de Figueiredo Cidade de Boa Vista Quem vem para a BR-174 O pessoal do Detran Equipe do Neote Fica responsável Por fiscalizar Quem vem da AM-010 E hoje eles já encontraram aqui Registraram 14 notificações De veículos que estão fora do padrão Viu Márcia No ano passado 4 pessoas foram presas Só na BR-174 E ainda hoje O pessoal do Detran Vai liberar o balanço Dessa operação O que vocês estão fiscalizando hoje aqui Esse aqui é o Sargento Israel Da equipe do Neote Que vai conversar com a gente Explicar mais sobre essa fiscalização O que hoje vocês estão fiscalizando O que vocês olham nos veículos Os documentos O que é necessário Boa tarde a todos O Neote O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito do Detran Está fiscalizando principalmente O foco nosso Principalmente hoje É a lei seca Nosso foco hoje É fiscalizar Todas as pessoas Que nós fiscalizarmos aqui na barreira Vão passar pelo teste do etilômetro Hoje nós estamos com o nosso teste rápido O que facilita a nossa fiscalização E em segundo plano As outras infrações Que dizem respeito à segurança Nós estamos dando foco para a segurança Tipo Pneu liso Pessoas sem sítio de segurança Pessoas sendo levadas em carroceria de veículo E o mau estado de conservação em geral E tanto também Os equipamentos de segurança obrigatórios Iluminação também É o nosso foco Mas o nosso foco principal Por causa do feriado prolongado É a nossa lei seca Tá ok Muito obrigada Viu Sargento Olha Márcia Ali na frente Nós temos um carro Carruinjo do Detran Já tem motos Ali também tem carros Que foram apreendidos Nessa fiscalização Aqui desse outro lado Os agentes só Eles estão fiscalizando Todos os veículos Que estão passando Aqui nessa área Vou pedir para o Edle Vem aqui para o outro lado Para ele mostrar um pouco Para a gente Como funciona essa fiscalização Dos agentes do Detran Márcia Esse ano Já bateu o recorde Do ano passado Viu no passado Mais de 500 testes Foram realizados Somente Pela rodoviária Viu 4 pessoas foram presas 13 notificações E aqui eles também fazem Um teste Do bafômetro Que é um equipamentozinho Vamos mostrar aqui Para vocês Esse equipamentozinho Aqui Ele apita A pessoa tem que assoprar Se ele ficar verde É porque a pessoa Não está dirigindo Sob efeito de bebida alcoólica E quando ele fica vermelho É porque a pessoa Está sim Sob efeito de bebida alcoólica E é um quesito De 6 milímetros Mais ou menos Viu Márcia Olha aí Um resultado positivo De quem está voltando De feriatão Está voltando para a cidade Viu Márcia Essa operação Ela vai seguir Até as 5 horas Pela equipe do Detran E também até as 10 horas Pela equipe da Assam E rodoviária federal Viu Volto com você Márcia Obrigada Samara Maciel Se der tudo certo Você não consumir bebida alcoólica Colocar o cinto de segurança E dirigir dentro Do que determina As leis de trânsito Vai ficar tudo bem Carnaval vai acabar feliz Lindo E vai ficar todo mundo vivo Para depois do carnaval Agora tem muita gente Que infelizmente Perdeu a vida Por causa de acidente de trânsito Mais cedo A Samara Maciel Acompanhou todos esses acidentes Que aconteceram na cidade Inclusive um que aconteceu ali Num hip hop Na estrada dos franceses Ela conta para a gente os detalhes A vítima foi identificada Como Will de Souza De aproximadamente 38 anos Familiares que estiveram presentes Aqui no local do acidente Informaram que ele era DJ Estava voltando de uma festa Ele teria tentado desviar De um motoqueiro Na pista ao lado Mas não conseguiu E acabou capotando na pista E ele caiu Aqui nesse hip hop Esse DJ Ele foi socorrido E encaminhado A uma unidade hospitalar Onde não corre risco de vida A família informou Que ele está se recuperando Não está em estado grave O carro estava parado aqui Ele foi querer retornar aí Quando ele foi retornar Ele não conseguiu mais desfazer O giro do carro Aí fora Ele entrou lá para dentro do carro Mas ele estava alcoolizado Não tinha condição nem de falar Tempo, tempo, tempo Aí esperou Depois chegou a viatura Depois muito tempo Chegou a viatura Aí chegou o São Roito Nossa, mentira Aí de lá O cara tinha tirado Mas ele botou ele para sentar lá Mas ele não teve nem o ferimento E este não foi o único acidente Que aconteceu na manhã Desta quarta-feira Na Avenida das Torres Um médico que estava a caminho Do hospital Francisca Mendes Capotou ao tentar desviar De um cachorro Ele capotou na pista E bateu em uma árvore O médico também não corre risco de vida E está sendo socorrido Em uma unidade hospitalar Volto com você Doze horas Quando eu falo rápido É rápido Não é para ir devagar Vamos lá São duas horas e quinze minutos Você que está do outro lado A gente acompanha A novidade Presta atenção É que a Fenix Soft Iniciou a gestão De margem consignável Dos servidores Da Prefeitura Municipal de Manaus E tudo através Do sistema N-Consig Da Fenix Soft Os servidores públicos Da Prefeitura Poderão acompanhar Sua margem disponível Para a realização De contratação De diversos serviços Dentre eles Empréstimo Seguro E etc E acompanhar O andamento De descontos Destes respectivos Contratos Com a comodidade De ter os seus descontos Realizados em folha de pagamento De forma segura E agora Os servidores Da Prefeitura de Manaus Também podem solicitar O cartão Avancar Aquele cartão Que todo mundo já conhece E sabe que com ele Só se tem a ganhar Pois é Para outras informações Ligue 0800-046-4620 Ou 3003-3939 Dado o recado Avancar Com ele Você só tem a ganhar São 12 horas e 17 minutos É nesse momento Que eu digo para você Que tem mais um talento Da comunidade Ciganinho do Arrocha Quer agradecer a alguém Por ter vindo hoje aqui Quer agradecer A Glória Holanda Da Almirante Hall Fala para ela então Que ela está lá Do outro lado te vendo Glória Holanda Obrigado aí Você vai dar espaço Na Almirante Dona Estela Né Charlie Dona Estela Lá do Fim de Virabá E toda sexta Estou lá no Marios Bahia Santo Antônio E a agenda de shows Acompanha pelo teu Instagram Pelos Facebook Instagram Pelo Zap Qual é o teu Instagram E o teu Facebook Está ali embaixo Cairon Vieira É Ciganinho do Arrocha mesmo Não Cairon Vieira Como Cairon Vieira É com K É com C É com C É arroba C-A-I-R-O-N Vieira Sim Está ótimo Tudo junto Então vamos lá 12 horas e 17 minutos Muito obrigada Charles Obrigada Ciganinho Vamos cantar mais uma música Vai Simbora Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deito Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oi, minha delicinha Volta pra vida minha Oi, minha delicinha Volta pra vida minha Assim Aquela vestidinha Aquela vestidinha É só você e ti 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 Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer a boca ou a errada Oi, minha delicinha, volta pra vida minha Oi, minha delicinha, volta pra vida minha E aquela vez em dia é só você e tia Aquela vez em dia é só você e tia E aquela vez em dia é só você e tia E aquela vez em dia é só você e tia Eita, ciganinho da rocha E daqui a pouquinho tem aquele almoço dos amigos Olha lá Essa música é pro meu amor Nascer de casa Salir E aí E aí E aí E aí